Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia Ele não queria que ninguém soubesse disso Pois estava ensinando a seus discípulos E dizia-lhes O Filo do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens E eles o matarão Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras E tinham medo de perguntar Eles chegaram a Cafarnaum Então, estando em casa, Jesus perguntou-lhes O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados Pois, pelo caminho, tinham discutido Quem era o maior Jesus sentou-se Chamou os doze E lhes disse Se alguém quiser ser o primeiro Que seja o último de todos E aqueles que serve a todos Em seguida, pegou uma criança Colocou-a no meio deles E abraçando-a, disse Quem acolher em meu nome uma destas crianças É a mim que estará acolhendo E quem me acolher está acolhendo Não a mim, mas a aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs Na alegria justamente de estarmos Celebrando a Eucaristia Sinal do amor perpétuo Do Senhor por nós Hoje Eu tenho a graça justamente de trazer A este santuário Os nossos seminaristas de nossa diocese Diocese de Marabá Eles que estão nas etapas de formação Do propedeutico Alguns cursando a filosofia E outros a teologia Quem sabe no amanhã Assim como também Esses jovens estão Aqui conosco Se preparando para O sacerdócio Quem sabe no amanhã Possa ser um desses jovens Que estão hoje aqui Participando da Santa Missa Ou nos assistindo Pela TV Nazaré Quem sabe possa ser o seu filho Ou o seu neto Rezemos pelas vocações Sacerdotais e religiosas Rezemos E amados irmãos e irmãs E a propaganda Vocacional Em que Jesus Cristo faz Hoje Para com os seus discípulos Aqueles que estavam caminhando com ele O ensinamento de Jesus Cristo Para os seus discípulos Também para nós Da mesma forma Amados irmãos e irmãs Que ele Ensinou aos seus discípulos Ele ensina nos dias de hoje A cada um de nós Ele não faz Fake news Ele não faz Propaganda enganosa Se nós justamente Queremos segui-lo Como cristãos Batizados Como Padres E esses que estão se preparando Para serem padres Jesus Cristo Não faz Propaganda enganosa Ele nos aponta O seu ensinamento Que hoje Ele ensinou Aos seus discípulos Ele quis estar Com os seus discípulos Para ensinar Exatamente isso O filho do homem Vai ser entregue Nas mãos dos homens E eles O matarão Mas Três dias Após sua morte Ele ressuscitará Eis o grande Ensinamento De Jesus Cristo Para os seus discípulos E para nós hoje O nosso mestre O nosso salvador Que prepara Os seus discípulos Como nos prepara também Para passarmos Pelo crivo Da cruz Ele mesmo vai falar Quem quiser me seguir Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E depois Vem e segue-me A lógica Do amor De Deus Que passa Pela cruz A lógica Do amor Exponsal Do filho De Deus Que para nos salvar Para expressar Tamanho amor De Deus Por nós Que passa Pela cruz E Jesus Cristo E Jesus Cristo Quer ensinar Essa lógica Para os seus discípulos Só que os seus discípulos Né? Os doze Jesus Cristo Parecia que estava Ensinando eles E eles No mundo da lua Né? Jesus Cristo Ensinando Que ele Jesus Iria passar Pelo crivo Da morte Da cruz Que iria morrer Mas que ao terceiro dia Iria ressuscitar Assim Né? Né? E eles Pensando Ir contra Essa lógica De Deus Enquanto O mundo Nos pede Para que possamos Ser Né? Buscar sempre Estarmos No primeiro lugar Escolhermos O topo O poder E para isso Muitas vezes Chegamos a querer É ser Querendo ser o primeiro Passando por cima Dos outros Jesus Cristo Olha só Olha A lógica De Jesus Enquanto Seus discípulos Que caminhavam Com ele Estavam pensando Em quem Seria o primeiro Jesus Cristo Ensina eles A buscarem O último lugar Ensina ele Ensina eles Para que Ao invés De ser servido Eles Possam Servir Que lógica Esta Amados irmãos Que lógica Esta Eu digo A todos Que esta É a lógica Do amor Jesus Cristo Não veio Para ser servido Ele veio Para servir Ele veio Para nos dar A vida Ele veio Assumir A nossa Cruz Por isso Que ser cristão Nos dias de hoje E no decorrer Da história É um grande Risco É um grande Desafio Sabemos Que o ensinamento De Jesus Cristo Nos aponta Para a cruz E nós devemos Como Jesus Abraçar As nossas Cruzes E eu pergunto A vocês Que estão hoje Aqui neste Santuário Pergunto A vocês Meus irmãos E minhas irmãs Que nos acompanham Pela rede De TV Nazaré Quais são As tuas cruzes Por sermos Por sermos cristãos Nós não somos Masoquistas Nós não gostamos De sofrer Mas Para seguir Jesus Cristo Nós devemos Justamente Transformar O sofrimento Deste mundo Em algo Que possa Nos apontar Para os céus Em algo Em algo Que justamente Possa Nos transceder A tal ponto De poder Vivenciar O que hoje A primeira leitura Nos apresenta Lá no livro Do Eclesiástico Né? Nós que 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 Decidimos Servir ao Senhor Olha só O que aquele livro Escrito lá no Antigo Testamento Já falava Filhos Se decidir E servir o Senhor Permanece Na justiça E no temor E prepara Tua alma Para aprovação Mantenha O teu coração Firme E ser constante Inclina O teu ouvido E acolhe As palavras De inteligência Mais na frente Vai dizer Que É no fogo Que o ouro E a prata São provados Nós valemos Mais do que o ouro E do que a prata Porque nós Fomos pagos Resgatados Pelo sangue Do Cordeiro de Deus Mas quais são As tuas provações? Quais são As nossas provações? Quais são As provações Que eu hoje Como padre Passo Para seguir A Jesus Cristo? Quais são As provações Que você Meu irmão Minha irmã Pai de família Estão passando A palavra de Deus Hoje Justamente Nos leva A confiar No Senhor A confiar No Senhor Esta é a lógica Não procuremos Justamente É A lógica do mundo Que muitas vezes É cruel Conosco Muitas vezes A lógica Do mundo Que muitas vezes Encanta os filhos De Deus Nos pega Nos usa E depois Nos descarta A lógica Que Jesus Cristo Hoje Quer colocar Para cada um De nós É esta Lógica do amor Que está Para ir Para o outro Se queremos Se queremos Esses seguidores De Jesus Preparemos-nos Para as provações Preparemos-nos Para as cruzes Mas que possamos Abraçar com amor Como Ele Abraçou A sua cruz Que era a nossa cruz Hoje Jesus Cristo Finaliza O Evangelho Justamente Falando Da pureza Da criança Ele coloca Uma criança No colo E diz Quem Acolher Uma destas Crianças Um destes Pequeninos Em meu nome Estará Acolhendo Não Só A mim Mas aquele Que me enviou Que a pureza Da criança Das nossas Crianças Possam justamente Suscitar A criança Espiritual Que há Dentro de nós Esta mesma Criança Que muitas Vezes É Inibida Inibida Pela Essa lógica Do mundo Criança A criança Que há Dentro de nós Uma criança Espiritual Aonde Se lança Nos braços Do pai Se lança Confiantemente Nos braços Do pai Nós queremos Hoje Nesta Eucaristia Deixar Com que Esta criança Que há Dentro de nós Possa se lançar Nos braços Do pai Mesmo que nós Possamos Passar Por provações As crianças As crianças Quando sente Medo Quando sente Alguma provação Ela não se esconde Ela procura Os braços Do pai Procuremos Nas nossas Provações Na nossa vida De cristãos Os braços Do pai Como uma criança Procura Mas hoje Não só Porque Nós estamos Dentro da casa Da mãe De Nazaré Procuremos Também Os braços Acolhedor De nossa Senhora De Nazaré Aquela Que um dia Acolheu Nos braços O filho De Deus E o seu Filho Jesus Cristo Façamos um instante De silêncio Pedindo que Nossa Senhora Nos ensine Cada vez mais A sermos Esses discípulos De Jesus Que procura Justamente Servir E não ser servido Como ela mesmo Esteve sempre A servir o seu filho Em sua vida Desde Do nascimento Até a cruz Que nos salvou Há três Há três Do nascimento De silêncio De silêncio Obrigado.